O amigo tem justa causa no corte de corrente elétrica na escola. Sobre a dívida, é demasiadamente complicado. Por quê? Porque a escola paga-se. Os alunos pagam taxa. Se pagam taxa, canalizam ao governo. Se canalizam ao governo, tem um tubarão que está a comer esse dinheiro. Esse tubarão dava vir. Ninguém conhece. Só se pagam taxa. Se pagassem como se fosse naquele tempo. Ou pagavam, o dinheiro ficava na escola. Aí ninguém pode acusar, dizer, é diretor, é pedagosto, está com ele. Tem conta para alunos pagarem uma taxa? Tem conta lá na escola secundária, que se paga. Cujo essa conta é do governo. O dinheiro é canalizado ao governo. Então, quando se canaliza, qualquer assistência sobre essa escola necessitava de uma emergência para ver algumas coisas que não estão bem nas escolas. Não se justifica a escola secundária de onde não haver corrente elétrica? Não é só a escola secundária de onde, todas as escolas. Não justifica dizer escola ficar nas escuras. Alunos pagarem, quase quero dizer, alunos fazer mais de 50, 50, 50, 50, para pagar energia, para poder estudar. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Então, o governo, o dinheiro, aquele cofre que costuma, aquela conta aí, que costumam fazer, pouco, pouco, pouco a por aí. Vão vasculhar naquela conta. Se tem dinheiro, levar esse dinheiro, pagar energia. EDM, tem razão. Os malujos aqui, eles. Tem razão. Cortar energia aqui, tem razão. Porque não tem necessidade. Imagina, onde EDM corta. Há dias atrás, acompanhamos a notícia de dizer que casas até de governador, de administrador, estão a ser cortadas também. É energia. Então, imagina uma escola. Uma escola. Casa de governador. Governador, que nós, quando vemos, nós todos costumamos fazer esse senhor. Esse senhor. Ser cortado de energia. Imagina na escola. Está a ver aluno? Veio, não tem informação. Nem conhecimento de dizer que está a se estudar ou não está a se estudar. Está a entender? Ele não tem informação. Então, não se justifica. Não tem uma justificação palpável. Que alguém pode vir e dizer, ah, não, energia, não sei o que. O que se quer é pagar corrente elétrica. Isso é desmascarar o distrito de Dondo. É envergonhar Dondo. Isso aqui. Um tactado diretor da EDM avançou o que vai ser pronunciado.